Vamos balançar, vamos swingar Que não pode parar, baile do Neymar Bora, Floripa! Tô te vendo, tô sentindo Tô chorando, tô sorrindo E eu tô a fim de te encontrar No cinema, um sorrinho Um abraço no escurinho Me dá um beijo pra somar Celatinho saboroso Do teu jeito tão gostoso Que me faz delirar Do teu gelatinho saboroso Do teu jeito tão gostoso Que me faz delirar Eu quero é mais Amar você Pra nunca mais Te esquecer Eu quero é mais Amar você Pra nunca mais Te esquecer Eu tô te vendo Tô sentindo Tô chorando, tô sorrindo Eu tô a fim de te encontrar No cinema, um sorrinho Um abraço no escurinho Me dá um beijo Me dá um beijo pra somar Gelatinho saboroso Gelatinho saboroso Do teu jeito Que me faz delirar Que me faz delirar Eu quero é mais Amar você Pra nunca mais Te esquecer Eu quero é mais Te esquecer Eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero é mais Te esquecer Que me faz delirar Eu quero é mais Tira-se a barra